Bom, galera, um vídeo curtinho aqui, como vocês viram, o título Mudanças, e logicamente é outro clickbait, né? É literalmente pra falar sobre mudanças, não são mudanças no canal, não são mudanças de proposta, mudanças... Mas pra lá, sobre mudanças, assim, na nossa vida de RPG, na nossa vida de nerd, na nossa vida de consumidor, de cultura nerd. Uma coisa que acontece muito comigo e eu me dou total liberdade, é de mudar de opinião sobre as coisas, assim, relacionadas à cultura nerd e tudo mais. E é muito interessante que realmente eu tenho passado por umas fases muito, muito interessantes. E tô aqui pra comentar e me diz aí se você já atravessou por algo parecido, né? Por exemplo, desde que começou a onda de filme de super-herói, lá em 2000, com os X-Men, até toda essa fase Marvel, fase 1, fase 2, fase 3, Eu nunca fui muito fã de filmes de heróis, de maneira geral. E aí começou essa quarta fase da Marvel, eu não sei se é a quarta, né? Que tem o Shang-Chi, o Doutor Estranho da Loucura lá. E eu comecei a acompanhar, assim, e olha só, essa nova fase que tá sendo bem criticada, quase ninguém gosta, eu gostei muito do que saiu até agora, isso me fez haver os filmes antigos com outros olhos. E aí eu, aos poucos, eu tô reassistindo tudo que eu acabei deixando passar por falta de interesse. Ou outros que eu assisti, não dei muita bola. E olha, eu tô gostando bastante, né? Gostando bastante. Eu acho que o último desses antigões que eu assisti foi o... Não era dos Vingadores, meu Deus do céu. O segundo do Capitão América. Capitão América e o Soldado Invernal. Que é um filme que eu já tinha assistido, achei legal e tal, mas não dei muita bola. E eu assisti e falei, cara, isso é muito legal. Então, olha só que interessante. Algo que não despertava nenhum interesse, muito pouco, do nada, me despertou um grande interesse. Eu tô fazendo uma... Não vou chamar de maratona, porque eu assisto um a cada duas semanas, né? Mas pra mim seria o equivalente a fazer uma maratona. Isso também, né? Outra coisa que mudou bastante foi que eu nunca fui muito fã de séries de comédia, né? Com exceção que eu fiz ao Friends. Mas o Friends, ele foi... Não é porque eu gostava de séries de comédia. Eu nunca... Comédia, de maneira geral, não é meu forte. E eu assisti Friends em uma fase de muita transição na minha vida, né? Foi uma frase em que... Uma fase em que eu tinha saído da casa dos meus pais. Eu tava morando sozinho em Campinas, lidando com todas as responsabilidades da vida adulta. Sem receber ajuda nenhuma, sendo 100% responsável pelo meu bem-estar ou mal-estar. E foi bem nessa fase que eu descobri o Friends. Então, meio que eu fazia muita analogia entre o seriado e aqui. Porque aí eu também comecei a ter essa vida mais adulta, que foi quando eu saí pra morar sozinho. E foi muito interessante. Então, por incrível que pareça o Friends, eu gosto mais por causa desse retrato da vida adulta. Que eu sei que é todo maquiado. Não é bem o que é uma vida adulta de verdade, principalmente aqui no Brasil. Mas que eu fazia muitas analogias. Mas, atualmente, tem me batido. Por exemplo, eu tenho acompanhado o... O seriado da mulher Hulk. E, logicamente, assim como todo mundo, eu acho o CGI péssimo. Mas eu tenho dado muita risada, assim. Que é uma coisa que se fosse há seis meses atrás, eu tenho certeza que eu assistiria. E não acharia graça. E hoje eu já me divirto bastante, assim. Me divirto muito. Isso acontece um pouquinho com RPG também. Jogos que eu não dava bola e que agora eu tô começando a olhar com outros olhos. Isso já aconteceu no passado. Por exemplo, com Dungeons & Dragons. Quando eu comecei a realmente jogar RPG, que foi lá com o Defensores de Tóquio, mas a gente ficou nisso quase dez anos. Quando eu comecei a comprar outros títulos, realmente eu tinha muito pouco interesse no D&D. Aí passou vários anos, lá na época da faculdade, quando eu voltei pro RPG, depois de muitos anos longe. Eu conheci o D&D quarta edição, eu não gostei. Mas alguns anos depois, dois anos depois, eu li os livros da quarta edição. E hoje, eu digo que depois do D&D Basic Experient... Experient... Expert? Não Experient. Do Basic Expert. O D&D quarta edição é a minha segunda edição favorita do Dungeons & Dragons. Uma coisa também que recentemente tem me chamado muita atenção é o GURPS. Eu nunca fui contra o GURPS. Eu sempre achei muito interessante a proposta. E GURPS tem os melhores suplementos que um RPG poderia ter. Os suplementos do GURPS são absurdos. De bons e de variados. GURPS Viagem no Tempo, GURPS Império Romano, GURPS Conan. É muito absurdo. Abrange tudo, né? GURPS Illuminati, GURPS Horror. Mas nunca tinha dado aquele que. E recentemente, bem recentemente, se volta de umas duas semanas, está me vindo uma vontade enorme de dominar o sistema do GURPS. Tanto é que eu tenho algumas versões, tipo daquele Legends of the Ancient World, que é um hack minimalista do GURPS, que eu já estou devorando ele e vou jogar ainda hoje, se possível. E é muito interessante isso, estar aberto para essas mudanças, assim. Então, de vez em quando, pega para dar uma olhada num RPG que você bateu o olho na época e não gostou, que você jogou e não caiu muito bem. Ou que não despertou atenção. Ou então, procura aí nas redes, aí no grupo do RPG Solo, em algum site que você baixa lá seus PDFs. Dá uma olhada naquele RPG que não chamou a tua atenção há dois anos atrás e vê se, de repente, você fala, opa, isso daqui pode ser bacana. E eu acho isso muito legal, isso agrega muito. E a gente redescobre também. A gente redescobre muitas coisas que a gente já teve interesse, mas nunca aprofundou e, de repente, você fala, como é que eu fiquei tanto tempo sem isso? Isso tanto no RPG quanto em livro, literatura. Aquele escritor que você escuta todo mundo falar, mas que nunca chamou a tua atenção, dá uma olhadinha nele, de repente. Ou aquele autor que ninguém escuta falar, mas aquele teu amigo X que gosta de coisa indie, que só ele conhece e fala bastante. De vez em quando é bom revisitar essas coisas, revisitar o olhar. E ver se o olhar é o mesmo. De repente você bate o olho naquela saga que você fala, ah, isso não desperta atenção, não vou ler. De repente você bate o olho e você fala, meu, que da hora. Então é bom a gente, literalmente, bater o olho em coisas que passaram batidas no passado. Isso traz bastante coisa e se você estiver aberto a mudança, eu acho que todo mundo está aberto a mudanças positivas, né? A verdade é essa. Todo mundo quer mudar e quer mudar para melhor. Então é isso. Mudanças, galera.